Na primeira viagem como presidente, Michel Temer vai ao Rio de Janeiro e conhece instalações dos Jogos Olímpicos. Ministro da Saúde reafirma ser muito baixo o risco de contaminação por zika durante as Olimpíadas. Fim da linha, lâmpadas incandescentes vão deixar de ser vendidas no país. Campanha Junho Vermelho com incentivo à doação de sangue. E ainda, escolas particulares agora são obrigadas a se adaptar para receber alunos com deficiência. E lançadas as medalhas que vão premiar os melhores atletas das Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Já está quase tudo pronto para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E o presidente em exercício, Michel Temer, conheceu hoje as instalações do Parque Olímpico. Durante a visita, o presidente garantiu apoio financeiro ao evento, que deve ser visto por mais de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca é considerado o coração dos Jogos do Rio de Janeiro. Nove grandes arenas foram construídas em um espaço de mais de 1 milhão de metros quadrados. No parque, serão disputadas 26 modalidades olímpicas e paralímpicas. O presidente interino, Michel Temer, visitou o local nesta terça-feira, na primeira agenda fora de Brasília, desde que assumiu o governo. O governo, autoridades estaduais e municipais envolvidas na organização dos Jogos, também acompanharam a visita, além de ministros de Estado. Assim que chegou ao Parque Olímpico, Michel Temer se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, para saber sobre detalhes da cerimônia de abertura, que deve ser assistida por 5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 40% dos investimentos aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca vieram do setor público. O governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de arenas esportivas, como esse, o Estádio Aquático, que vai receber as disputas da natação. O Estádio Aquático se destaca por ter a piscina mais próxima das arquibancadas da história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que aumenta a importância da torcida durante as provas. Foram investidos cerca de 225 milhões de reais na construção. O Complexo das Arenas Cariocas 1, 2 e 3, que vão receber disputas de lutas, basquete e levantamento de peso, também recebeu a visita do presidente interino e ministros. Na Arena do Futuro, que vai receber os Jogos do Handball, Michel Temer fez uma reunião de avaliação com ministros de Estado envolvidos na organização do evento. Eu adorei a reunião. O presidente foi magnífico. Ele adorou a cerimônia de abertura, não posso contar nada, mas pelo menos fica essa mensagem. E a reunião que ele fez, reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros. Foi importantíssimo ter eu vindo aqui com praticamente boa parte do ministério para conhecer as obras e, sobre conhecer as obras, também evidenciar que nós vamos colaborar. Quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira, também com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo. Michel Temer também destacou a importância dos Jogos na união do país. Não é de hoje que eu falo em pacificação do país e na unidade do país. O que não podemos mais ter é brasileiros disputando com brasileiros. Aliás, isso foge à tradição sentimental do nosso povo. Nosso povo sempre teve uma unidade muito grande. Eu acho que as Olimpíadas revelarão precisamente esta possibilidade de reunificação do pensamento nacional. E ainda nesta edição do Jornal NBR, nós teremos outras notícias sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro e também o do revezamento da tocha olímpica. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, cumprimentou o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, pela nomeação. Em carta enviada ao ministro, Carter diz que o compromisso de Torquato Jardim com o cargo é vital para resguardar os valores democráticos do Brasil. O ex-presidente americano também expressa apoio ao presidente em exercício Michel Temer. Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 81 e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2002. E o Portal da Transparência do Governo Federal registrou recorde de acessos no mês de maio. Foram 1 milhão e 700 mil acessos. Este é o maior número desde que o portal foi criado em 2004. O Portal da Transparência é a forma mais simples da população conhecer o funcionamento do Governo Federal, como ações, gastos e investimentos. Economizar energia, bom para o bolso e para o meio ambiente. Para ajudar nessa economia, aqui no Brasil, as lâmpadas incandescentes, que têm consumo maior, não vão mais ser vendidas a partir do dia 30 deste mês. Na casa do Ganem, quem cuida da conta de luz é a Marina. Ela propôs um desafio para os pais. Tudo que conseguisse economizar de energia na conta, iria ganhar de volta em dinheiro. No último mês, já ganhou 60 reais, que foram direto para o cofrinho. A professora que teve a ideia lá da escola, porque a gente estava fazendo um registro e ela teve essa ideia de economizar. Porque para ajudar mais é abaixar a conta de luz e dá para economizar mais dinheiro. Se for colocar na ponta do lápis, dá uns 20 e poucos por cento de um mês por outro. É uma economia boa. Aqui na casa da Marina, não tem desperdício de energia. Ela cuida para a televisão não ficar ligada se não tiver ninguém assistindo, para o irmãozinho não ficar tempo demais brincando no banho, apaga as luzes se não tiver ninguém no quarto e, principalmente, todas as lâmpadas incandescentes foram trocadas por fluorescentes, que são mais econômicas. Para ajudar na economia, as luzes incandescentes vão deixar de ser vendidas em todo o Brasil a partir do dia 30 de junho. A ideia é aumentar a participação de modelos de lâmpadas que sejam mais eficientes do ponto de vista energético. Uma medida como essa, de restringir o uso das lâmpadas incandescentes, ela traz retorno em qualquer setor da economia brasileira. Então, nossas estimativas se dão conta de que até 2030, 14 terawatt-hora serão economizados com a redução, com a substituição das lâmpadas incandescentes em prol das fluorescentes compactas ou do tipo LED. As lâmpadas fluorescentes como essa economizam 75% de energia em comparação com uma incandescente com a mesma luminosidade, como esta aqui. Se for uma lâmpada de LED, a economia é ainda maior, de 85%. Segundo a ONU, deixar de utilizar as lâmpadas incandescentes ajuda a economizar 5% de toda a energia elétrica utilizada no mundo. Sebastião trabalha no ramo da iluminação há 20 anos e percebeu que os consumidores já vêm mudando suas preferências. Hoje o faturamento nosso é 95% de lâmpadas com tecnologia LED. As lâmpadas incandescentes praticamente ninguém utiliza mais. É questão de custo-benefício, né? A gente pagar um pouco mais caro na lâmpada LED, mas ter uma economia, um benefício na conta. No final do mês a gente vai ver e vai saber reconhecer isso. Por falar em vendas, as vendas no comércio varejista registraram crescimento de 0,5% em abril na comparação com o mês anterior. A informação é do IBGE. O resultado é importante porque em março houve um recuo de 0,9% nas vendas. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, está reunido com procuradores-gerais para discutir o combate à corrupção. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Zé Luiz. É isso mesmo. Essa reunião começou por volta das 18h40 e dura até agora. Participam o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, Lauro Machado Nogueira, procuradores-gerais de cerca de 15 estados, o vice-procurador-geral militar e a vice-procuradora-geral do trabalho. O ministro Alexandre de Moraes deve propor a criação de um núcleo permanente de combate à corrupção do Ministério Público. A ideia é analisar propostas legislativas e procedimentos de combate à corrupção. José. Agora, Carolina, teve também nomeações. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes deu posse a secretários hoje aí no Ministério, né? Foi, foi isso mesmo. Olha, tomaram posse o secretário-executivo José Levi Melo do Amaral Júnior, o secretário-nacional de Justiça e Cidadania Gustavo José de Castro Sampaio e o chefe de gabinete Clésio José da Fonseca, além do secretário-nacional do consumidor Armando Luiz Rovai. O ministro Alexandre de Moraes agradeceu a nova equipe e disse que a meta agora é mostrar que é possível aplicar a justiça e respeitar todos os direitos fundamentais. José Luiz. Obrigado, Carolina, pela sua participação ao vivo. Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. E durante todo o mês, a campanha Junho Vermelho quer incentivar mais pessoas a criarem esse hábito, que pode salvar vidas. Compareça a Fundação ProSangue e faça a doação de sangue. O apelo do doutor Jorge tem motivo. O estoque na Fundação ProSangue do tipo O positivo, por exemplo, que é o mais requisitado, está quase quatro vezes menor que o ideal. A Alessandra encarou o desafio. Já tinha doado plaquetas, mas sangue mesmo foi a primeira vez. Eu fiquei um pouco insegura, achei que poderia dar, né, às vezes uma caída de pressão, alguma coisa assim, mas foi super tranquilo. É só uma picadinha da agulha mesmo inicial. O tema da campanha Junho Vermelho deste ano é o Sangue nos une, compartilhe vida, doe sangue. Na capital paulista, vários monumentos estão com iluminação especial. Tem gente que aproveita a campanha para doar sangue pela primeira vez, mas também tem aqueles que já são veteranos nessa história. É o caso aqui do Roberto e da Anacélia, que há mais de 15 anos dedicam um tempinho para ficar aqui sentadinho e doar sangue para pessoas que eles nem conhecem. Tem que pensar já no próximo, né, senão só pensar na gente não dá não, cara. Tem a sensação do bem-estar, né, que você está ajudando alguém, né. Os doadores ainda recebem lanche logo depois da coleta. E quem passou na Fundação ProSangue nesta terça-feira pôde levar para casa uma lembrança do gesto. Além do curativo, com a palavra doe, esta máquina também imprimiu foto na hora. A Mariana, que estreou no papel de doadora, ficou bem feliz com a recordação. Pretendo voltar mais vezes, mas quero levar essa fotinha como lembrança da minha primeira vez aqui. A Organização Mundial da Saúde recomenda que ao menos 1% da população seja doadora. No Brasil, quase 2% dos habitantes costumam doar. Em 2014, foram coletadas mais de 3 milhões e 500 mil bolsas de sangue nos hemocentros do país. É quase 4% do que foi coletado em todo o mundo. 93% das coletas são feitas por meio do Sistema Único de Saúde. Durante os 365 dias do ano, o Ministério trabalha junto à Emo Rede Brasileira, no sentido de desenvolver oficinas de qualificação de pessoas para trabalhar a captação do sangue, de sensibilizar as pessoas, trabalhar junto às escolas, junto às empresas, no sentido de motivar as pessoas não só a doar, mas a manter fidelizada nesse gesto. O importante é que a pessoa torne-se um doador fidelizado, retorne ao banco de sangue, aos hemocentros, várias vezes ao ano. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior, não estar em jejum, mas também evitar alimentos gordurosos, nas 4 horas que antecedem a doação, e apresentar documento original com foto recente. Foi divulgada hoje a lista dos médicos brasileiros formados no exterior, que podem participar do programa Mais Médicos. Agora os profissionais devem indicar em qual município querem trabalhar. Outras informações no site maismedicos.saude.gov.br. As obras de 15 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida devem ser retomadas nesta semana. A previsão foi feita pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc. As unidades fazem parte de diversas modalidades do programa e correspondem a quase 20% do total de unidades paralisadas. Ainda de acordo com o presidente da Caixa, está descartado o aumento dos juros do financiamento imobiliário para o público em geral. Oito trabalhadores em condições semelhantes à escravidão foram resgatados por fiscais do Ministério do Trabalho. As irregularidades ocorriam em uma obra no município de Ilhéus, na Bahia. Essas pessoas trabalhavam havia dois meses, sem carteira assinada e sem receber salário. Além disso, o local não tinha água potável e banheiro em condições de uso. Ao serem resgatados, os trabalhadores foram levados para um centro de referência de assistência social. As atividades foram interrompidas. O atendimento de alunos com deficiência em escolas particulares está garantido. A decisão é do Supremo Tribunal Federal, que acatou a defesa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, feita pela Advocacia-Geral da União. João Gabriel sofreu um acidente de carro com apenas oito meses de idade e ficou paraplégico. Apesar das limitações, sempre estudou em escolas particulares. A gente não difere de ninguém, tipo, de quem anda. A gente só está numa cadeira de rosa, mas consegue fazer tudo o que os outros fazem. Claro que algumas coisas com mais dificuldade, mais simples. Então, tipo, toda escola tem que pegar alunos cadeirantes, igual eu, com outros tipos de deficiência. Porque eles sempre vão ter oportunidades de superação entre no meio e conviver também. E as pessoas que convivem com ele também vão aprender um pouco. Nós acolhemos diferentes deficiências. Hoje a licitação permite e força essa inclusão e isso é bom tanto para as escolas que se adaptam a essa estrutura, quanto também para essas crianças e para as outras crianças e jovens que também têm a grande oportunidade de conviver com elas. Rampas de acesso, banheiros com barras fixadas na parede e corrimão, ajudam na inclusão dos estudantes com deficiência no ambiente escolar. Este colégio, aqui em Brasília, tem desde 2013 a estrutura necessária para atender esse público. Agora, todas as escolas particulares do país, que não possuem adaptações como essa, vão ter que seguir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Supremo Tribunal Federal manteve a validade do Estatuto, que obriga escolas privadas a receberem matrículas de alunos com deficiência e promover a adaptação necessária. Essa vitória garante aos estudantes com deficiência o acesso e a permanência no ensino privado, também com qualidade e com acessibilidade, sem ter que pagar a mais por isso. Então, isso é garantia de isonomia. No Brasil, são cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, segundo o último censo do IBGE. Nos últimos anos, o governo federal tem efetivado políticas públicas para garantir a inclusão dessas pessoas. Um exemplo disso é o Plano Viver Sem Limite, que o governo teve ações em diversas áreas no sentido de garantir às pessoas com deficiência inclusão e autonomia, tanto no trabalho quanto na educação ou na assistência social, enfim, nos diversos campos das políticas públicas. O risco de propagação do vírus Zika durante os Jogos Olímpicos é muito baixo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Uma reunião realizada hoje em Genebra reafirmou a segurança durante os Jogos Rio 2016. E ao vivo, nós vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem outras informações. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou nesta terça-feira que a Organização Mundial da Saúde garantiu que não existe risco extra de pessoas contraírem o vírus Zika durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Segundo o ministro, que participou de uma videoconferência do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde, reunião esta que ocorreu em Genebra, na Suíça, o risco de uma pessoa contrair o vírus Zika no Brasil durante os Jogos é o mesmo do que em qualquer outro país que tenha casos da doença. A recomendação da OMS deve confirmar os visitantes para as Olimpíadas. Na verdade, nós tínhamos pouquíssimas pessoas em dúvida de vir ou não e agora com este novo resultado da reunião do Comitê de Emergência nós acreditamos que estará pacificado e todos tranquilos quanto à possibilidade de vir ao Brasil sem correr nenhum risco. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 3.500 profissionais, sendo mais de 2.500 da área da saúde, vão reforçar o Comitê Olímpico Internacional durante os Jogos, além da distribuição de repelentes e preservativos. O ministro da Saúde também afirmou que só na área da saúde estão sendo investidos 65 milhões de reais para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, durante visita ao Parque Olímpico na capital carioca, o presidente exercício Michel Temer defendeu que mais recursos podem ser liberados caso seja necessário para que tudo ocorra na mais absoluta normalidade. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pela sua participação e as informações ao vivo. E o Comitê Rio 2016 exibiu hoje as medalhas que serão distribuídas aos atletas vencedores das competições da Olimpíada e Paralimpíada em agosto e setembro no Rio de Janeiro. A marca foi a sustentabilidade. O ouro das medalhas é isento de mercúrio e as fitas foram tecidas com base em fios de garrafas PET recicladas. As medalhas paralímpicas, pela primeira vez, receberam guizos. Todas as medalhas foram produzidas pela Casa da Moeda. E a tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. O símbolo dos Jogos esteve hoje em Imperatriz, no Maranhão. Amanhã, o fogo olímpico segue para a região norte do país, na cidade de Belém. E é para lá que nós vamos agora, para conhecer o caminho que a tocha vai percorrer pela capital paraense. Belém é uma das cinco cidades do país, além do Rio de Janeiro, escolhidas para receber o revezamento da tocha paralímpica, no começo de setembro. Antes, em junho, vai ser a tocha olímpica que vai passar pela capital do Pará. Ela sai aqui do estádio Mangueirão para um percurso de 32 quilômetros pelas ruas e avenidas da cidade, conduzida por 162 pessoas ao longo do trajeto. E para alcançar o povo belenense, a tocha não poderia deixar de passar por um dos pontos de maior circulação de pessoas e provavelmente o local mais conhecido da cidade. Não dá para imaginar vir a Belém e não conhecer o ver o peso. Esse mercado centenário, um dos mais antigos do Brasil, tem quase de tudo. Principalmente produtos típicos aqui da região norte e do estado do Pará. São mais de 1.200 barracas espalhadas no centro histórico da cidade. Nessa que é considerada uma das maiores, se não a maior, feira a céu aberto da América Latina. Da arte regional, que passa pela cerâmica marajoara, as castanhas que levam o nome do estado, a farinha e a tapioca. Tem de tudo no Ver o Peso, que tem esse nome porque era uma casa de cobrança de impostos com base no peso dos produtos na época do Brasil Colônia. A destinação mudou, mas o nome ficou. Quem vem de fora até se impressiona. A gente é de São Paulo e, pelo menos para mim, eu fiz gastronomia, eu acho incrível a diversidade dos produtos daqui. Tudo que você encontra, os tipos de pimenta, os temperos do Pará, eu acho que é um lugar inevitável para qualquer pessoa que venha para cá. Mas para muita gente, o Ver o Peso tem outro significado. Tenho 45 anos de Ver o Peso, criei meus filhos, criei meus netos, estou criando meus netos e daqui que eu tiro para mim comer e beber. E se na base da alimentação paraense estão os pescados, o que não falta por aqui é peixe. E os sabores encontrados no Ver o Peso dão o tom da culinária paraense, reconhecida internacionalmente. Aqui é uma culinária que todos comem. Do pobre ao rico, todos comem o maniçoba, o pato no tucupi, principalmente época de festa. Belém do Pará nasceu nesse local com a construção do Forte do Presépio para a ocupação dessa região por parte dos portugueses. E foi a partir daqui que a cidade foi se desenvolvendo. Com o tempo, adquiriu características de cidade portuária, se tornou um importante polo comercial e porta de entrada para a região amazônica. Hoje, com quase um milhão e meio de habitantes, Belém é um retrato de todas as influências que sofreu ao longo de 400 anos de história. 400 anos completados em ano olímpico. Tempo que é patrimônio para Belém. A arquitetura, por exemplo, influenciada por vários momentos históricos do país, uma referência. Pontos como o conjunto da Sé ao largo da primeira rua da cidade fazem parte do roteiro do revezamento. Nós temos essas influências da chegada dos portugueses com o índio e o negro, né? Primeiramente o índio, que foi encontrado aqui, depois no processo da escravidão com os negros que aportaram. E temos depois a questão da migração, né? Que foi muito forte, no 19 principalmente. E deu essa salada toda aí bacana. Belém também possui um patrimônio que vai além. O sírio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas e demonstrações de fé do mundo, também vai ser lembrado. É a maior fé da cultura paraense, né, cara? É o Natal paraense, né? Representar Belém à altura é o objetivo da karateka Daniela Tanaka, uma das condutoras da tocha na cidade. Eu vou tentar correr o mais lento possível, né? Porque vai ser um momento marcante para a vida, nossa, de toda a família, para mim, principalmente. Uma oportunidade para se mostrar um Pará, que é bonito de se ver. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.